O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto em que estabelece que o salário mínimo passará de R$ 954 para R$ 998 este ano. O valor está em vigor desde ontem. Foi o primeiro decreto assinado por Bolsonaro que tomou posse nesta última terça-feira. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, assinado por Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O salário mínimo é usado como referência para os benefícios assistenciais e previdenciários. O mínimo é corrigido pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação do Produto Interno Bruto, o PIB que soma dos bens e dos serviços produzidos no país dos dois anos anteriores. Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Em outro decreto, o governo altera a organização das entidades da Administração Pública Federal indireta. Foram publicados também decretos de nomeação de novos ministros.